Olá, em 18 de novembro de 2011 foi sancionada a Lei de Acesso à Informação Pública que regula o acesso a dados e informações detidos pelo governo. Essa lei constitui um marco para a democratização da informação pública e diz, entre outras coisas, que a informação solicitada pelo cidadão deve seguir critérios tecnológicos que permitam que qualquer pessoa possa usar, reutilizar e redistribuir as informações livremente. Eu sou Rosi Leal e este é o TVOD Informa. Estimular a discussão sobre dados abertos, sua importância social e científica, além de promover a integração e a troca de experiências entre gestores, pesquisadores e comunidade, foram os objetivos do Dia dos Dados Abertos de Feira de Santana 2021. O evento foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Feira de Santana. E pela Sociedade Civil Dados Abertos de Feira, que aconteceu no último dia 6 de março com transmissão via canal da organização no YouTube. E o que são dados abertos, o tema principal do evento? Dados abertos são dados que podem ser livremente utilizados, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar aquele dado, sem barreiras, sem custos, sem dificuldade. Eles podem ser reutilizados para outras finalidades, podem ser redistribuídos também, então quem tem acesso pode passar esse dado também para uma outra pessoa. E esse processo, essa liberação, essa abertura desses dados, está sujeita no máximo a uma exigência de atribuição da fonte e compartilhamento pelas mesmas regras, ou seja, impor que quem receber aqueles dados tem que dizer de onde obteve, por quem obteve, qual é a fonte, e que compartilhe também seguindo os mesmos princípios. A temática de dados abertos interessa a comunidade da Uefes, enquanto universidade pública, que também tem um compromisso com a transparência em princípios de um governo aberto, quebrando muros e barreiras da instituição. Isso inclui, então, o acesso à informação sobre a gestão da universidade, sobre as atividades da universidade, os resultados que ela obtém. Isso inclui também abertura para a participação cidadã, e isso inclui também princípios de transparência sobre o que está sendo realizado e acesso a essa informação, princípios de prestação de contas para a sociedade, chamada de accountability, abertura dos dados da própria universidade e colaboração entre a instituição pública e a sociedade civil. E também interessa a universidade como produtora de conhecimento, pela temática de ciência aberta. A ciência aberta que produz e utiliza dados abertos, que produz e difunde conhecimento aberto, então é parte do processo de uma instituição como a Uefes produzir conhecimento. Esse conhecimento pode estar envolvido em publicações abertas, em publicações que sejam acessíveis, sem custo, por qualquer pessoa. Passa também pela apropriação social desse conhecimento, então a abertura do conhecimento para essa apropriação social, pela análise e reutilização dos recursos abertos, pelo compartilhamento dos recursos da universidade, inclusive os próprios recursos de pesquisa, laboratórios, etc. Então a abertura dos espaços dos recursos de pesquisa também, obviamente seguindo regras e possibilidades. Passa também pela colaboração em pesquisas abertas, ou seja, a colaboração aberta entre pesquisadores e diversas instituições para o avanço do conhecimento científico. Passa também pela ciência cidadã, em que o cidadão participa e pode ser ator também do processo científico, atuar dentro do processo científico. E fundamentalmente, como discutimos no evento, pela gestão de dados. A organizadora dos dados abertos de feira, Ana Paula Gomes, fez uma análise do evento e da necessidade da sociedade conhecer seus direitos e cobrar a abertura das informações. O Open Data Day, como é chamado internacionalmente, é um evento que acontece no mundo todo, em diferentes comunidades da sociedade civil, que acreditam na transparência e nos dados abertos. Essa iniciativa partiu de uma organização da sociedade civil também, chamada Open Knowledge Foundation. e a Open Knowledge Foundation organiza ações que advoguem pela transparência, não apenas na cidade, mas nas ações do Estado, do Governo Federal e de todas as esferas do poder público. O objetivo é sempre unir a sociedade civil com o governo, deixar essas duas entidades para as próximas. E o nosso objetivo foi fazer isso na esfera municipal. Hoje, a Feira de Santana sofre muito com a transparência, na verdade. Apesar de termos portais da transparência, ainda é muito difícil conseguir dados que sejam abertos, pedidos de informação respondidos. E, parte disso, uma falta de conhecimento por parte dos cidadãos a respeito dos direitos que eles têm em pedir informação e de consumir essa informação como maneira de também pensar junto problemas, resolução de problemas da cidade. E, claro, também que um outro lado é o poder público que ainda sofre do desconhecimento a respeito da transparência e dos benefícios que pode trazer aproximando cidadãos e o poder público. Meu balanço sobre o evento é que foi muito positivo. Foi muito importante ter feito essa aproximação junto com a universidade. No evento, nós discutimos transparência com política pública e nós tivemos a presença de jornalistas, de ativistas e também do vereador Jonathan Monteiro. E, na outra mesa redonda, a mesa redonda sobre ciência aberta, nós tivemos vários pesquisadores, pesquisadores da nossa cidade, pesquisadores também de fora, de instituições importantes como o Fiocruz. E foi muito importante a gente poder debater nessas duas esferas a importância da transparência e como a gente pode plantear lugares melhores, tanto para a nossa cidade, mas como para a sociedade de maneira geral. Se você quiser saber mais sobre os trabalhos dos Dados Abertos de Feira, é só acessar o site dadosabertosdefeira.com.br Você também pode ver ou rever todo o simpósio no endereço que você vê aqui no vídeo. Tchau!